Nós não votámos pela primeira vez nesta matéria. Foi, na minha experiência autárquica, enquanto eleito, foi a primeira vez que aconteceu em seis anos e tal. E também espero que seja a última, sobretudo pelas razões que estiveram por trás disto. E que teve a ver, essencialmente, com a não entrega de documentação. Sendo que devia ter sido uma vergonha para o poder o facto desta documentação ter a data de junho. E foram precisas uma série de tomadas de posição quase radical para que o município nos cedesse os documentos. Documentos, como eu disse, que estavam prontos em junho. E, seis meses depois, foi quase um favor, foi quase uma situação limite e foi necessária uma ação radical para nos serem cedidos. É sempre. O município raramente nos cede a documentação toda. Ultimamente, só a nível dos concursos, é que tem cedido toda a informação. Ou, pelo menos, a informação que nos é devida. Quanto ao resto, quanto à matéria do resto, é muito raro a documentação vir completa. E nós estamos sempre receosos e muito receosos, até por más consequências que já tivemos no passado, das quais culpamos, essencialmente, o Partido do Poder. Porque, de facto, temos sempre medo de que as coisas não estejam devidamente feitas, de que haja qualquer coisa que não esteja devidamente tratada e que, de hoje para amanhã, as entidades inspetivas possam levantar autos, como já levantaram, e que, para nós, é extremamente pesado.